Está estudando para o Enem e sofrendo com a matemática? Então assiste até o final que você vai aprender o caminho para a nota mil na matemática. Isso mesmo. Se você quer aprender matemática e chegar realmente na nota mil, se inscreva agora no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho para ser notificado sobre os novos vídeos que saem todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se você já fez a prova do Enem, galera, você sabe que ela tem muitas questões. Ou até se é a primeira vez que você está fazendo a prova do Enem, você sabe que matemática são muitas questões e o tempo está contra você. E você está pensando, caramba, eu não vou conseguir resolver. Mas mesmo assim você ainda está sonhando em ser aprovado e fazer a graduação dos seus sonhos e começar a sua vida profissional, não é verdade? Então presta atenção aqui nesse vídeo. Por quê, galera? Depois de 15 anos fazendo matemática no meu dia a dia, eu desenvolvi várias formas de ensino e criei o método MPP junto com o professor Marcão. E eu vou te passar aqui a maneira mais rápida, fácil e eficiente para você transformar a sua vida como o nosso aluno aqui fez. Olha só que legal o depoimento do nosso aluno. Do Rogério de Mello. Rogério Mello, né? De Mello nada. Rogério Mello. Vamos lá? Fala, professores do MPP. Vim aqui agradecer em menos de um mês de comprar o pacote completo do MPP. Consegui ficar aprovado no concurso aqui do meu estado, Pará. Graças a vocês melhorei muito, tanto no aprendizado quanto na forma de estudar. Não fiquei classificado por meio ponto na redação. Enquanto eu não sou chamado nesse, a luta continua. Ah, meu concurso é para prof de matemática. Professor de matemática estudou com a gente e nós ensinamos ele. Nós mostramos no método MPP como melhorar a forma de estudar, correto? E o aprendizado. E a minha nota específica na prova foi a segunda maior. Olha só que legal. Muito obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns, Rogério. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa... Nós que agradecemos esse carinho seu aí. E ter vindo botado aí o depoimento para nós esperarmos mais pessoas. Então, aqui estão minhas redes sociais. Vamos ao que interessa. Troca o like, sigo de volta. Aqui estão as redes sociais do Marcão. Troca a like, sigo de volta. E agora eu vou deixar só a tela para não correr risco de ficar de foda. Vamos lá? Olha, pessoal, vamos começar a fazer aqui. O que você precisa saber para chegar no meu? Você precisa dominar certos assuntos, certos tipos de questões. Por quê? São as questões que vão fazer o teu TRI lá em cima. São as questões mais simples. Se você domina essas questões que sempre estão presentes, análise de gráfico, a gente vai ver depois a análise de gráfico em função do primeiro grau. Tu vai ver que a próxima questão tu vai ver algo que tu nunca viu, provavelmente. Só no método MPP. Então, vamos lá comigo. Venha até o final que tu vai ver muita coisa boa aqui. Simbora. Olha só. Sempre no método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos, nós chamamos de método dos 50. Tá? Mas, Renato, o que é método dos 50? Pessoal, para resolver questão, o método dos 50 é muito poderoso. Por quê? Só de você ler e sublinhar você já sabe o que fazer e resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que ela quer. Se você identifica, você resolve e assim chega na tua nota 1000. Cheio de bola? Então, vamos lá. Porque matemática no Enem é com matemática para passar. Simbora? Ó. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente. Ó. Do mês do plantio para o mês subsequente. Tá vendo? O clima da região possuía as seguintes peculiaridades. Tem que ter as três, tá? Primeiro, a variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Show? Então, tem que acontecer essas três, tá bom? Essas três que tem que acontecer. Então, pega a visão aqui. Pega o passo a passo que isso é o método MPP na sua vida. Tudo bem? Simbora. Vamos lá. O que ele diz aqui para a gente? Um floricultor pretende vestir no plantio dessa flor em sua região. Fez uma consulta a uma meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Tá aí o gráfico, tá? E agora vamos lá. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... Galera, eu aconselho você a ir olhando opção por opção. Vamos olhar janeiro. Uma vai furar. Janeiro. Eu estou pegando aqui janeirão. Tá ligado? Olha, janeirão. Janeirão que eu estou pegando. Eu vou comparar janeiro com fevereiro, que é o mês subsequente. Filiu bola? Vou comparar esses dois. E aí, galera? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar aqui e ver as três. Vamos ver se janeiro atinge as três, a primeira, por exemplo. A variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50. Então, aqui está janeiro, pluviosidade está aqui, correto? Pluviosidade está aqui de vermelho. Janeiro está aqui. Tudo bem? O que eu já falei? A pluviosidade não for superior a 50. E aqui tem a legenda. A pluviosidade é a galera da barra. Show? Marcado. A pluviosidade aqui, deixa eu até tirar esse ponto daqui, para ficar melhor para você entender. A pluviosidade aqui, ela está, ela não chega a ser 150, né? Ela não chega a ser 150. E aqui? Também não chega, ela fica entre 100 e 150. Então, vamos lá. Essa é a pluviosidade que eu botei aqui de vermelho. Ele fala, a variação do nível não for superior a 50 milímetros. Sim, atendeu o 1. Então, o 1, ok. Vou botar aqui, o 1, ok. Por quê? A variação não foi superior a 50, né? Por quê? Aqui, ó. Está aqui, está aqui. Isso daí não deu 50, né? 50 milímetros? Não foi. Só que você vê aqui, onde está batendo. Show de bola? Então, o 1, ok. Agora, vamos ver se bate o 2. Vamos ver o que o 2 quer. O 2. A temperatura mínima nesses meses foi superior a 15. A temperatura mínima foi superior a 15. A temperatura mínima é essa parte tracejada aqui. E eu vou botar uma outra cor. Vou botar essa cor roxa aqui. Está legal? Vou botar essa cor aqui. Você vai ver a cor roxa. Vamos lá. Tem que olhar para a temperatura mínima. Vou focar primeiro aqui na temperatura mínima. Em janeiro, essa é a temperatura mínima. Janeiro está até menor. Em janeirão, essa é a temperatura mínima. Em fevereiro, essa é a temperatura mínima. O que ele falou? A temperatura nesses meses for superior a 15. Pô, é superior a 15? A temperatura está aqui. Vamos lá. A temperatura é superior a 15? Faz o traço aqui do 15. É superior. Então, o 2 também está o quê? Ok. Agora, eu vou ver o 3. Você atendeu o 3 é a resposta. Vamos ver o 3. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. A temperatura máxima. A temperatura máxima é essa aqui. Então, eu vou ter que olhar aqui em cima. Eu vou botar de laranja. Tá bom? Eu vou ter que olhar. Em janeiro, essa é a temperatura máxima. Em fevereiro, é essa. Tá? E aí, ele fala o quê mesmo? Ó. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius. Um leve aumento. O aumento. Pô, aqui é 25 e aqui é 30. O aumento ficou entre 25 e 30. Então, o 3 também está ok. Não foi superior a 5 graus Celsius. Correto? Então, janeiro é o mês escolhido. Correto? Opa, volta. Então, janeiro já deu certo nos três. Qual é o gabarito? Letra A. Se não fosse, eu iria ver fevereiro sempre analisando isso. Você vai ver que ali vai furar. Show? Beleza. Então, bora lá. Fazer a próxima. Sempre sublhando. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta, no gráfico, mostra o resultado desse teste. Aqui que está parado. O segmento de reta. Então, você pode encarar como geometria analítica ou uma função do primeiro grau, que é a mesma coisa. Na qual a quantidade de combustível do tanque é indicada por y, vertical, e a distância por x, horizontal. Show? Vamos lá. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida. Opa! Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Aluno MPP não erra essa. Por quê? O que nós ensinamos no método MPP que vai te ajudar absurdamente? Tu vai fazer essa questão aqui e tu não vai nem... Você vai fazer essa questão e tu não vai nem sujar a prova. Correto? Então, vamos lá. Vamos aprender aqui. Simbora. O que você vai focar? É uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b. Ah, já sei, Renato. Isso daí eu vou voltar. Isso daí eu já vi um dia. É só substituir por sistema. Nada contra. Você pode fazer. Mas eu vou te ensinar algo aqui que tu vai fazer isso sem sujar a prova. Vamos lá. Primeira coisa. Você vai botar aqui, ó, y. O bisu é esse que a gente ensina no método MPP. x. O b, galera. Esse carinha aqui, o b, ele sempre é onde bate o y. Onde bateu o y? Um 50. Então, aqui fica mais 50. Tudo bem? Daí eu já posso eliminar a letra a. Olha que lindo. A letra c e a letra e. Eu fico entre a b e a d. Tudo bem? B e a d. E agora, galera, você tem que entender que a função do primeiro grau, ou ela é crescente, ou ela é decrescente, tá bom? Crescente, decrescente. Aqui cresce e aqui decresce. Cara, essa função, ela é crescente ou decrescente? Fala pra mim. Ela é decrescente. Se ela é decrescente, o a é negativo. Então, aqui tem que ser menos. Pronto, acabou a questão. Só pode ser a letra b. Por que só pode ser a letra b? Porque os valores aqui são iguais. A diferença entre um é positivo e outro é negativo. Pronto. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Ai, meu Deus. Não acredito que é só isso. É só isso. Mas eu vou te ensinar o que nós ensinamos realmente no método. Por quê? No método, o que a gente faz? Você vai ver primeiro. O b é quem corta no y. Quando dá assim, vai direto. 50, então mais 50. Ai, o sinal, se é positivo ou negativo, você vai olhar pra função. Se tá descendo, é menos. E o a aqui, galera, deixa eu aumentar isso aqui. Como é que você faz o a aqui, galera? Muito simples pra fazer o a. Presta atenção. Pra fazer o a aqui é muito simples. Por quê? Eu já vi que era menos, né? Pra fazer o a aqui é muito simples. Por que fazer o a aqui é muito simples? Você vai pegar esse, o que tá em pA, e vai dividir pelo que tá deitado. Então vai ser 50 sobre 500. Tudo bem? Acabou. Aí tu simplifica, né? Corta o zero. 5 por 50 dá 10. Então fica menos x sobre 10 mais 50. Pronto. Também suja a prova. Sem contar que eu já tinha te mostrado como acabar a questão sem fazer a conta. Porque eles tinham dado esse mod, né? Então a gente usa e abusa. O gabarito é a letra B. Show de bola? Tranquilo aí, galera? Tranquilo? E aí? Você já tinha tentado resolver sobre essa questão dessa maneira? Deixa aí nos comentários pra mim, sim ou não. Já tinha tentado resolver essa questão dessa maneira? Ou até mesmo conhecia esse método pra resolver essa questão? Deixa aí no comentário pra mim, Renata. Eu não conhecia a questão da função. Eu conhecia. Eu gostei, eu não gostei. Então deixa aí no comentário, sim ou não. Tá bom? Sim ou não? Dá a função, sim, não. Tá bom? Responde aí pra mim se conhecer. Agora vamos lá. Vê a próxima. Opa, questão de geometria. Legal. Vamos lá. As artes marciais mistas, tradução do inglês, MMA, são realizadas no octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. E o juiz está na posição I. O triângulo I e G e H é equilátero. Então, isso tudo aqui é igual, né? G e F é o ângulo formado pelas semirretas que origem na posição do juiz. G e F é esse ângulo aqui. Eu marquei. Daqui a pouco tem um I mais maior. Passando pelas posições. A medida do ângulo G e F. Ele quer a medida do ângulo G e F. Então, vamos lá. Aqui eu deixei. É. Daqui a medida. Simbora. Ele quer esse ângulo aqui. G e F. Repara uma coisa. Pera a visão. Esse triângulo, ele é equilátero. Então, esse daqui, o FGI, é exóis. Por quê? Porque esse lado, obrigatoriamente, é igual a esse. Correto? Porque se esse é equilátero, todas essas três são iguais. Esse daqui é o lado do octógono. Aqui também é o lado do octógono. Então, aqui também é o lado do octógono. Então, esse triângulo é exóis. Ou seja, aqui, esse ângulo de vermelho aqui é igual a esse. Está legal? Entendeu? Então, na real, o que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar esse cara aqui. Só que para encontrar esse cara, eu vou usar o quê? O ângulo interno do octógono. Como é que eu faço para achar o ângulo interno de qualquer polígono regular? Eu somo todos os ângulos internos e divido pelo número de lados. Morreu. Tudo bem? Eu somo todos os ângulos internos e divido pelo número de lados. Mas, Nato, eu não sei fazer a soma dos ângulos internos. Simples. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Está legal? n é o número de lados. Se é um octógono, tem oito lados. 8 menos 2 vezes 180. Ok? E aí, fica 6 vezes 180, que dá 1.080, né? 1.080 graus. Fechou? 0, 48, 1.080. Agora, o ângulo interno, que é o que eu estou buscando, vai ser 1.080 dividido por 8, que dá 135 graus. Ou seja, todos esses ângulos aqui, todos esses ângulos aqui valem 135 graus. Todos, sem exceção, valem 135 graus. Então, isso tudo aqui, que eu vou botar de roxo, vale 135 graus. Mas, essa partezinha aqui de verde vale 60. Ué, por que vale 60, Renato? Porque é um triângulo equilátero. Então, essa parte aqui que sobrou, vai valer quanto? 135 graus menos 60. Basicão da matemática, da matemática, da geometria, né? Então, ali vale 75 graus. Show? Ali vai valer 75 graus. Agora, isso daqui é um triângulo, né? Que, por sinal, é exósceles. Quando eu somar esses três aqui, quando eu somar esse cara aqui, botar aqui, ó. Quando eu somar esse cara aqui, com esse aqui, com esse aqui, tem que dar 180. Mas, aqui já dá 75. Então, esse ângulo vai ser 180 menos 75, dividido por 2. Ué, por que dividido por 2, Renato? Por que dividido por 2, Renato? Porque esses dois são iguais, né? Por quê? Esse cara vale 75. Se a soma dos três é 180, ele fica 180 menos 75. Só que é para dividir igualmente para 2, correto? 180 menos 75, quanto é que dá essa conta aí? Dá 105, né? 180 menos 75. Dá 105. E 105 dividido por 2 dá 52,5. Qual é a minha letra? Letra R. Marca aí o V da Vitória. Show? Só tinha alguns processos, mas é uma questão que a gente resolve tranquilamente. Maravilha? Show de bola aí? Promete que não vai esquecer? Ou estou pedindo muito? Não, né? Sim ou não? Tranquilo? Então, vamos embora. Simbora, simbora, simbora. Então, é uma questão de geometria para a gente arrebentar. Está vendo como esse passo a passo do método MPP te ajuda? Mostrei o que é o ângulo interno, a gente chegou lá, triângulos óiseles. Agora, vamos lá. Cara, esse daqui sempre cai no Enem, meu irmão. Então, tem que estar mandando bem nisso. Vamos lá. Olha, uma torneira do tipo 1 quarto de volta é mais econômica, já que seu registro abre e fecha bem mais rapidamente do que uma torneira comum. A figura de uma torneira do tipo 1 quarto de volta tem um ponto preto marcado na extremidade da haste de seu registro, que é aqui, ó. Que se encontra na posição fechada. Para abrir, completamente é necessário girar 1 quarto de volta no sentido anti-horário. Então, 1 quarto no sentido anti-horário. Ou seja, o anti-horário é para cá, né? O anti-horário é para cá. Então, você vai 1 quarto de volta e vai fazer isso aqui, ó. 1 quarto de volta. Para abrir, você faz isso aqui. Show? Então, considere que a haste esteja paralela no plano da parede. Então, a haste está paralela ao plano da parede. Qual das imagens representa a projeção ortogonal, né? Na parede, da trajetória traçada pelo ponto preto, quando o registro é aberto completamente? Já está dada a resposta, né? Eu já dei a resposta. Vai fazer assim, ó. Vai paralelo. Qual o gabarito? Letra A. Marca aí o V da Vitória. É assim. Você vai, né? É paralelo, projeção ortogonal. Então, letra A. Essa daí é bem tranquila. Isso cai o tempo todo, velho. O tempo todo tem uma questãozinha dessa maneira aí. Então, fica ligado que tu não pode errar o TRE. Isso daí é o quê, Renato? É a parte de geometria de posição, essa parte, né? Ou até mesmo assinói, se tu quiser. Mas é mais a parte de geometria de posição ali. Show? Tranquilo? Então, simbora lá. E vamos à próxima. Próxima questão. O que ela diz pra gente, ó? A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar poste. Você viu que depois dessa aula você tá muito mais próximo da nota mil, né? Ah, falta muito, Renato. Mas tá mais próximo do que no início. E com o que eu te ensinei aqui, você viu que nas questões do Enem você mata. Tá? Então, vamos lá. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea. Que inicia com uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. O segundo a 100. O terceiro a 120. Opa! Tô sentindo um cheirinho de progressão aritmética. Por quê? Toda sequência que tá sempre aumentando ou diminuindo a mesma coisa é uma progressão aritmética. Tá legal? Esse é o passo a passo que eu falo. E assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste, colocado o maior valor que poderá gastar com a colocação, vai ter que colocar todos os postes. Então, vamos lá. Eu já identifiquei que é PA. Por que é PA? Porque tá sempre aumentando 100. E PA você separa. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 100. A razão. A razão na PA é um número, é um termo, menos o que tá antes. Nesse caso, a razão é 20. Tudo bem? E você tem o último termo ali, que tu não sabe quem é o AN. É 1.380. E você quer justamente o N, então o número de termos. Lembra que N é o número de termos. Por quê? A quantidade de postes vai ser o número de termos disso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o número de termos disso e depois multiplicar por 8.000, que aí vai dar o maior valor que ele tenha usado todo mundo. Gente, existe a fórmula da PA, mas, no método MPP, o que nós ensinamos pra vocês, pessoal? Nós ensinamos vocês num passo a passo que vai tornar mais rápido. Sempre que você for achar o N, vai ser o último, vou até escrever isso, o último, sempre, tá? Sempre que você for achar o N, o número de termos, menos o primeiro, sobre a razão, mais um. Vai assim e tá bem. Então, o N é quem? Quem é o N? Fala pra mim. O último, menos o primeiro, dividido pela razão, mais um. Vou deixar só a tela agora, tá bom? Então, vem comigo, ó. Como é que vai ficar o N? Quem é o último? 1380. E, me dá licença que o A1, olha aqui, ó. Ah, eu tô aqui falando, Renato. Eu tô escutando você. O A1 é 80, não é 100, pô. O A1 é 80, tá aqui, ó. O A1 é 80. Ai, já tava doida. É, tô testando vocês, tá bom? O N é 1380, menos o A1, que é 80, dividido pela razão, que é 20, mais um. Show? Então, tá aí o meu valor pro N. Agora, o que que eu vou fazer? Vou resolver essa bagaça, né? Isso daí fica N igual 1300. Deixa eu botar pra cá, que não ficou legal, não. Vai ficar N igual 1.300 divididos por 20, mais um. Show de bola, né? Corto o zero. 130 dividido por 2 é 65, mais um, que é 66. Pronto. Ele botou 66 post. Agora, pra você achar o valor, você vai pegar 66 e multiplicar por 8 mil. 66 por 8 mil dá 528 mil. Tá aí a minha resposta. Qual é a minha letra? Letra C. Marca aí. O V da vitória. Letra C. 528 mil. Maravilha, né? Muito bacana essa questão. Gostaram dessa questão? Maravilha. Simbora lá, então. Pra próxima. Vamos lá na próxima. Ó. E fechamos. Galera, então deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Tá bom? Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Ó. Pessoal. Você chegou até aqui e de repente tu não fez isso ainda. Baixa o material. Eu tava bojando aqui o negócio. Aqui em algum lugar tem o link. Baixa o material da nossa aula. Que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Que só quem tá na lista VIP tem acesso. Tudo bem? No seu e-mail. Tá bem bom? Então baixa o material da aula. E também, galera, o que que acontece aqui, pessoal? Nós temos um curso por aí. Isso mesmo. Matemática pra passar não é só pra concurso. Nós temos o nosso curso pro Enem que tá sensacional. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo em algum lugar e vai lá ver tudo que tem no nosso curso do Enem. Tá bom? E pra revisar e já se preparar pro próximo e pra todos os concursos assim como foi o caso do Rodrigo. Show de bola? E antes, galera, da nossa mensagem final eu quero saber de você. Você mesmo vai responder. Você vai escolher o próximo assunto. Tá? A próxima aula. A próxima aula você vai escolher se você quer aprender a diferença uma aula teórica, tá? Teoria diferença entre arranjo e combinação mas no método MPP a gente nem ensina como arranjo mas vamos dizer assim ou outra aula de exercícios como essa rumo a nota mil. Exercícios rumo a nota mil. Show? Escolhe aí. Vota aí. O mais votado vai ser a aula da semana que vem. Você decide. Deixa eu lhe bola? Bota aí nos comentários e se bora. E agora uma frase as dificuldades fizeram-se para serem vencidas. Então você tá passando dificuldade, cara? Elas fizeram para serem vencidas e te fortalecer nessa caminhada. Então, ó tô aguardando você. Teoria diferença entre arranjo e combinação ou exercícios rumo a nota mil. Show de bola? Valeu, galera. Um beijão. Muito obrigado. Até a próxima.